O que é a COP27? Por que ela é tão importante? E o que está sendo esperado? Descubra agora no Cashless. Bora lá, Bruna. COP27, ou, em detalhe, né, Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. O nome é muito grande, é por isso que a gente fala COP27 mesmo. Basicamente, são reuniões que envolvem os governos que assinaram o Protocolo de Kyoto ou o Acordo de Paris. A ideia é você juntar todos os líderes mundiais para que se chegue a algum acordo para você avançar em medidas contra a mudança climática e seus impactos, né? A ideia, assim, se você for pegar em termos mais práticos, né, estão buscando manter esse aumento de temperatura abaixo de 2 graus Celsius, né, ou, melhor dizendo, bem abaixo. Tem metas aí até abaixo de 1,5. Para você conseguir, de alguma forma, também reforçar a capacidade de adaptação e construir resiliência, né, para você poder fazer as mudanças das estruturas de produção que vão reduzir, né, para você chegar numa economia de baixo carbono. E aqui o que nos interessa, a gente tem feito muito essa discussão, é você conseguir alinhar os fluxos financeiros para você conseguir financiar essa transição, né, para você conseguir achar o capital necessário para você fazer essa adaptação para o modelo de uma economia de baixo carbono. Os países têm que ter, para você fazer essa adaptação, né, os planos nacionais de adaptação, então, são formas como eles vão detalhar, né, como eles vão reduzir essa vulnerabilidade, como é que eles vão construir essa resiliência para poder fazer essa adaptação climática nas políticas, né, é uma ideia de cada país ter um grande plano para você poder se planejar e para poder implementar as medidas em prol de uma transição para uma economia de baixo carbono. E aí a ideia também é você também trabalhar em ações não só de adaptações, mas também de mitigação. Uma ideia de você conseguir minimizar, adaptando, e você entender que existem regiões, e foi interessante essa COP27, porque Egito, em particular, é um país muito afetado com mudanças climáticas, como você consegue identificar essas regiões que estão altamente vulneráveis, né, e que estão aí sujeitas a tempestades, estão sujeitas a secas, enchentes, outras intempéries climáticas que definem essa vulnerabilidade. Óbvio que a gente está imaginando que grandes mudanças vão ser feitas, mas a ideia de cortes e emissões que surgiram da COP26, eles ainda são insuficientes, então tem uma pressão muito grande para você conseguir avançar nessa direção. E aí, não só nessas medidas de adaptação e de mitigação, como também tem promessas históricas, né, tem os tais 100 milhões anuais de financiamento climático dos países desenvolvidos para que você possa conseguir virar essas metas de adaptação e de mitigação dos danos decorrentes das medidas das mudanças climáticas. O ano foi péssimo para isso, porque a gente está vendo o cenário global está horrível, né, você tem vários desafios financeiros, a gente está olhando para taxas de juros altas no mundo inteiro, a gente está olhando para a inflação alta, você tem uma perspectiva de recessão muito forte, né, em decorrente disso. Então, está difícil de arrancar essa grana dos países desenvolvidos, sobretudo levando em consideração que os países em desenvolvimento precisam de mais de tri, né, tem estimativas de 2,5 trilhões de dólares para conseguir tocar os projetos para reverter ou pelo menos mitigar vulnerabilidades climáticas. Tem um último ponto que vale a pena a gente falar aqui também, que é a lógica de perdas e danos. Aquilo que você não consegue nem mitigar nem adaptar, você precisa de alguma forma indenizar. Países em desenvolvimento que menos contribuem estão buscando, que menos contribuem para a mudança climática, né, estão buscando apoio financeiro para ter, de alguma maneira, uma compensação por esses custos das perdas e danos dos países desenvolvidos. Grande parte dessa discussão vai envolver, sobretudo, essa questão das perdas e danos. 27 teve bastantes pontos sobre isso. É, e assim, quando saíram os resultados, né, comentando, esses eram os principais tópicos, o que estava sendo esperado a reunião, ela já tendo acontecido, a gente já sabe quais foram as conquistas, o que é que não veio, enfim, quais foram os resultados das conversas. E a verdade é que ficou um gosto amargo nessa questão de financiamento, de fundo de perdas e danos. Era para ter sido uma grande conquista, mas o resultado geral ficou um pouco abaixo do que era o esperado. Então, assim, de fato, avançou a discussão de fundo de perdas e danos, que era considerada a principal. Toda essa ideia de que os países que mais estão sofrendo as consequências das mudanças climáticas são os que menos contribuem para elas acontecerem, e os que menos têm condição de lidar com elas financeiramente. Então, era uma demanda muito forte, já antiga, tanto que, como você mesmo falou, já era o tema esperado para a reunião. Foi criado, né, a COP27 determinou a criação de um fundo de perdas e danos para ter um tipo de financiamento para que os países, para as economias emergentes terem como lidar com essas questões. Só que ficou um gosto um pouco amargo, porque só foi determinado que ele seria criado. Então, assim, o termo, apesar da criação dele ter sido considerada revolucionária por algumas organizações, como o Observatório do Clima, vários especialistas trouxeram esse gostinho meio agridoce, assim, de que o termo faz referência aos estragos destrutivos, reconhece, deu o exemplo ali do Paquistão, mas não foi determinado de onde vão sair os aportes. Não foi determinado quais países, em específico, vão receber essa quantia. Então, assim, as discussões específicas do vamos botar a mão na massa, do na hora do vamos ver, ficaram ou para uma próxima COP, ou até depois disso. Então, teve um misto de conseguimos, mas não vai ser colocado em prática ainda, e pelo visto, não tão cedo, assim, não agora. Então, a próxima COP ainda vai levar algum tempinho. Como isso vai avançar? A gente tem que acompanhar. Mas, diferente das outras semanas, não é até semana que vem. Esse é o último Castlars do ano. De qualquer forma, ativem o sininho, se inscrevam no canal, porque o Castlars continua ano que vem, e todos os sistemas vão estar lá, bombando. Então, se inscrevam. É só um descanso, gente. Em janeiro a gente volta. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.